Bom, agora nós vamos falar um pouquinho de como é a prova de biologia na FATEC. Vamos ver aqui. A prova da FATEC, ela possui duas partes, mas ela tem apenas uma fase, então em apenas um dia você resolve a prova. Na primeira parte é cobrada uma redação que vale 100 pontos. Na segunda parte tem 54 questões objetivas que são organizadas da seguinte maneira, 10 conjuntos de questões, 5 perguntas para português, 5 para história, para geografia, para aquelas disciplinas bases do ensino médio, 5 de raciocínio lógico e 9 multidisciplinares. Considerações aqui a se fazer. Em relação a essas 9 multidisciplinares, elas não são tão multidisciplinares assim. Então a FATEC costuma colocar um texto e aí ela faz lá a integração de duas disciplinas, fala, ah, isso aqui é um processo biológico cuja reação química é essa e tal, e você acha que vai ter uma interdisciplinaridade mais forte, mas quando você lê o comando da questão, ela é bem assertiva e na verdade ou ela é química ou ela é biologia, ela não integra tanto assim, só no texto mesmo. Então ela não é tão difícil de ser respondida, o que não significa que ela não seja uma boa questão. A prova da FATEC, eu gosto muito das questões dela, acho muito bem elaboradas, embora às vezes exijam um pouquinho de decoreba. Então às vezes você vai precisar decorar o nome de parasitas, o nome de doença, qual a profilaxia, ou então decorar o nome de alguma enzima, de alguma via metabólica. Então às vezes ela é um pouco decoreba, mas as questões são muito boas, são assertivas, são diretas. E outra coisa sobre a prova da FATEC é que às vezes ela pode colocar também um texto base. Isso não é, como se diz, frequente, usual, mas pode aparecer um texto base. E como que a pontuação dessa segunda fase acontece? Dois grupos desses aqui, desses dez grupos de questões, dois deles tem peso dois, a depender da carreira que você escolhe. Aqui para o nosso curso de biologia, temos que ficar de olho nesses dez cursos. Se você vai prestar uma dessas carreiras aqui, vai tentar, ah, elas cobram biologia com peso dois. Biologia e química. Então para essas carreiras aqui, a gente não pode perder questão. São só cinco questões de biologia, essas cinco têm peso dois, então você tem que priorizar inclusive para resolver essas questões na hora da prova. Começa respondendo e garantindo o seu ponto e depois vai para as demais. E olha só, nos últimos dez anos, o que foi cobrado na prova da FATEC? Muito, muito dividido entre ecologia, fisiologia, programas de saúde. E logo depois aparece aí zoologia e genética. Mas isso aqui está muito dividido. E por quê? Ecologia é um tema que ele é cobrado, muito cobrado, em quase todas as provas de biologia mesmo. Agora, fisiologia e programas de saúde, a FATEC, por ser uma faculdade de tecnologia, está sempre de olho nisso. Então produção de vacina, um novo método de tratamento de alguma doença, algum sistema de despoluição do ambiente. Então ela está sempre ligada à tecnologia. E esses temas aparecem muito com esse viés, com esse viés tecnológico, uma situação tecnológica colocada. O manual da FATEC divide a biologia em onze tópicos, dessa maneira aqui. E aí a gente vai ver que é bem desigual a divisão. Tem muita coisa que é mais cobrada, por exemplo, intervenção humana, desequilíbrio ambiental, biotecnologia parece pra caramba e outras menos. Mas o nosso curso eu não dividi dessa maneira. Eu fiz a seguinte divisão. Por que, Bruna, que você não dividiu do jeito que o manual pede? Porque eu acho que essa sequência aqui é mais lógica, é progressiva, ela é mais fácil de ser compreendida. O que não significa que nós não vamos abordar todos os tópicos cobrados pela FATEC. Todos eles estão aqui, embutidos nessas quatro frentes, que eu acredito que vai ser o jeito mais fácil de você compreender e até de memorizar alguns nomes aí, como a prova costuma cobrar. Então era isso que eu precisava falar pra vocês antes de começar com a nossa aula mesmo. Eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Confiem em mim que eu vou ajudar vocês a buscarem a sua aprovação na FATEC. A gente vai estudar junto nas próximas aulas, nas próximas 21 aulas do curso. Então vem comigo e eu te vejo na primeira aula de Fundamentos da Biologia. Até lá!